Olá, nessa quinta-feira o Encontro vai mostrar como a escada pode ser uma aliada da saúde. Ela diminui o risco de doenças cardiovasculares. E a gente vai ensinar o jeito certo de subir os degraus sem se machucar. E eu vou conversar com a Débora Falabella, é, sobre o sucesso da personagem Lucinda de Terra e Paixão. A gente vai voltar ao passado da atriz com o quadro que eu adoro, o TBT do Encontro. Fica te esperando, nove e meia da manhã, logo depois do Bom Dia Brasil com a Ana Paula Araújo.